Cara, vendo esse jogo do Remo, eu tive a certeza, eu já estava com essa impressão, mas hoje eu tive a certeza de que o Rodrigo Santana gosta de sofrer. O Rodrigo Santana é aquele tipo de cara que testa o sistema, porque o jogo contra o Figueirense não serviu de exemplo para ele. Hoje, mais uma vez, ele entra com um time errado, com um time que não consegue fazer absolutamente nada no primeiro tempo, o Remo sofre, implorou, se ajoelhou para tomar um gol no primeiro tempo. E se não fosse o Marcelo Rangel, a gente hoje não estaria comemorando essa vitória, a gente não estaria comemorando essa entrada no G8 depois de quase dois anos. Então, Rodrigo Santana, ou você vê as suas convicções mesmo, referente ao que você gosta ou não de jogadores, e coloca os melhores, ou a gente não vai classificar, cara. Por sua culpa, por sua exclusiva culpa. Porque o jogo de hoje era um jogo tenso, todo mundo sabia, todo mundo estava tenso no jogo de hoje. Só que você se dificultou, você foi um elemento a mais na dificuldade que o Remo teve na partida, que o Remo enfrentou na partida. O time da Aparecidense criou inúmeras chances no primeiro tempo, e só não abriu para cá, porque tem um centroavante que é tão ruim quanto os nossos que a gente tem no elenco hoje. E o nosso goleiro hoje teve um dia expirado, conseguiu salvar diversas oportunidades que o time da Aparecidense teve. No primeiro tempo, a gente já teve ali no finalzinho do primeiro tempo, uma bola na trave do Marco Antônio, que foi a única jogada do Marco Antônio. O Marco Antônio não conseguiu fazer mais absolutamente nada, a não ser essa bola parada aí. No segundo tempo, o Remo tem a possibilidade de mudar, o nosso treinador tem essa possibilidade. E aí ele faz o óbvio, porque tem que ser feito. Pedro Vitor no lugar do Kelvin. Não é para você entrar com o Pedro Vitor no segundo tempo, é para você entrar com o Pedro Vitor jogando. O Pedro Vitor não pode, em hipótese alguma, em ocasião nenhuma, ser banco de jogador como o Kelvin. Ele não pode, ele tem que ser titulado nesse time do Remo. Mesmo que ele esteja num dia ruim, não num dia bom, num dia que não seja artilheiro no dia do Pedro Vitor, mas ele é um jogador incisivo, ele é um jogador que parte para cima, ele é um jogador que dá trabalho para os times adversários e dá uma preocupação para os times adversários. E você me deixa esse cara no banco, para colocar o Kelvin de meia. O Kelvin é ruim jogando de ponta. Imagina esse cara de meia. Estava perdido em campo, como todo time do Remo estava perdido. O time todo do Remo estava perdido no primeiro tempo. Aí chega o segundo tempo, possibilidade de fazer o primeiro gol. O Remo faz o primeiro gol, um golaço do Pedro Vitor, um gol de quem sabe. Ele corta ali para dentro, dá uma cavadinha no goleiro. O Remo abre para cá e aí o Remo joga numa postura que eu achei um pouco perigosa. Principalmente na situação que o Remo estava, de esperar a equipe da Aparecidense. Mas graças a Deus deu certo. O Remo teve outras oportunidades para fazer o segundo gol, não fez. A Aparecidense também não fez. O gol também não levou perigo, foi só bola alçada na área. E o Remo vence aí 22 pontos. Entra no jogo da competição. Está empatado com o Figueirense e com a Tombense com 22 pontos. Mas o critério de vitórias, o clube do Remo tem mais. E por isso está no G8 da competição. O jogo contra o Confiança pode encaminhar a vaga do clube do Remo. Porque se Tombense e a equipe do Figueirense não vencerem suas partidas. Ou melhor, perderem. E o clube do Remo vencer, o Remo abrirá 3 pontos para essas duas equipes. Ah, mas o Náutico pode chegar ao N. Eu acho muito difícil que o Náutico consiga 4 vitórias ali. 3 vitórias, porque são 3 jogos seguidos. E aí ele chegaria a 29 pontos, que é a pontuação máxima. Então, acho muito difícil que o Náutico consiga isso. Eu estou contando mais mesmo com o Tombense e o Figueirense. Então, se essas duas equipes conseguirem... Perderem os seus jogos. E o Figueirense tem um confronto direto com o Londrina. O Londrina iria a 28 pontos. O Remo a 25. E esses dois ficariam com 22 pontos. E aí o jogo contra o Londrina. O Remo vencendo o Londrina. O Remo empataria com o Londrina no número de pontos. E automaticamente se classificaria junto do Londrina para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque esses dois clubes que eu acabei de citar aqui, eles só poderiam chegar à mesma pontuação do clube do Remo na última rodada. Caso o Remo perca a função do José, que eu acho muito difícil. Eles só poderiam chegar na pontuação do Remo, mas não ultrapassariam o Remo no primeiro critério, o critério principal, que é o número de vitórias. Então, o Remo vencendo o Confiança, ele encaminha a sua classificação. Mesmo que esses dois vençam, o Remo tem um jogo em casa contra a equipe do Londrina. E aí é um jogo também para o Remo vencer também. Então, gente, o Remo está numa situação um pouco mais confortável, melhor do que estava antes. Está no G8 e agora depende só de suas próprias forças. Bora falar das notas de análise, né? Análise a cada um desses jogadores. Marcelo Rangel, se não fosse ele, a gente tinha perdido o jogo. Então, o Marcelo Rangel não está a 10. Diogo Batista fez uma partida interessante, né? Subiu ali na linha de fundo, tomou o amarelo, está suspenso. Vidal no próximo jogo. Isso me preocupa, porque o Vidal é um jogador terrível, né? Tecnicamente, a gente viu hoje, ele foi cruzar uma bola na área ali, cruzou uma bola para fora. Um jogador que não tem confiança nenhuma. Mas vamos torcer para ele no final de semana aí, que ele não apronte, né? Então, Diogo Batista, uma nota 8. Ligia, eu acho que foi seguro, né? Na defesa do Remo, fez uma partida segura, nota 9. E João Afonso não é zagueiro. Um zagueiro horroroso, uma invenção do Rodrigo Santana. Quase entrega a paçoca do primeiro tempo. Vai ficar com uma nota 5 aí. O Sávio fez o primeiro tempo muito discreto. Mas no segundo tempo ele se soltou e jogou muita bola. Foi dele o passe para o Pedro Vitor fazer o gol. Então, para o Sávio, uma nota 9,5 pela estreia também, baita estreia. Bruno Silva, primeiro tempo também eu achei ele um pouco preso ali, junto com o time que não estava conseguindo evoluir. Mas no segundo tempo ele apareceu mais no jogo. Mostrou que tem sim qualidade e que tem sim potencial para ser titular no time do Remo. Mesmo com seus 38 anos. Então, para o Bruno Silva aí, uma nota 8. Jaderson, para mim, mais uma vez, uma partida muito boa. Aparecendo demais. Tendo participação ali, direto nos lances do Clube do Remo. Carinhando as jogadas. O Jaderson é esse jogador diferente. Na minha opinião, ele fica às vezes muito sobrecarregado. Por ter que carregar essa responsabilidade sozinho, muitas das vezes. Mas é um grande jogador. Então, para o Jaderson, uma nota 9. Pavani fez uma partida discreta hoje. Eu não sei se foi a mudança de formação que o Pavani não conseguiu se adaptar. Mas, no segundo tempo, assim como o time todo, ele cresceu. Então, uma nota para o Pavani no 7. Kelvin, horroroso, nota 0. Não tem nem o que falar aqui. É um jogador terrível, tecnicamente. Marco Antônio mandou uma bola na trave. No segundo tempo, quando o Remo começou a melhorar com a entrada do Pedro Vitor, ele se machucou ali. Entrou o Rodrigo Alves. Então, Marco Antônio vai ficar uma nota 5. Ribamar, hoje, não fez gol, não finalizou no gol. Quatro impedimentos, né? Um jogador assim que a gente sabe já da qualidade dele. Então, para o Ribamar, uma nota 8. Entrou o Rodrigo Alves, que no início do jogo começou a prender algumas bolas ali. Mas, se soltou, fez um gol, estava corretamente impedido. Mas, é um jogador que é muito interessante. Eu acho que o Remo pode aproveitar mais esse cara. Então, para o Rodrigo Alves, uma nota 5. Entrou o Paulinho Curuá, foi expulso, né? Um jogador que eu não consigo entender, entendeu? O Paulinho Curuá vai ficar sem nota. Tá? Entrou o Adson, que é outro... Esse é o reforço, né? Que o Papelinho contratou. Adson, né? Reforço. Jogador tenebroso também. Uma nota 5. Entrou o Vidal, que... Eu coço até a cabeça, gente. Porque o Vidal é muito fraco tecnicamente, cara. Onde é que o Remo acha tanto jogador assim, né, cara? Desse nível. A gente se começa perguntando, né? Então, para o Vidal aí, uma nota 5. Entrou o Pedro Vitor, autor do gol, nota 10, né? Não tem nem o que falar aqui do Pedro Vitor nessa questão aí. Nota 10. Fez o gol, um golaço. O cara que conseguiu ali crescer no jogo, né? Entrou ali bem empilhado no jogo. Fez o gol, um golaço. Então, Pedro Vitor aí, uma nota 10. Né? Rodrigo teve ali a participação num possível segundo gol, mas estava devidamente impedido. Então, para o Rodrigo aí, uma nota 3. E para o Rodrigo Santana, é aquilo, né, cara? Rodrigo Santana. Então, nas suas mãos, não inventa. Faz o simples, o básico. Treina o melhor time que você tem aí para jogar. E vai com tudo para cima do confiança lá em Aracaju. Não tem outra saída. É chegar lá e vencer o jogo para se tranquilizar ainda mais na competição. Não inventa, cara. Para de ficar inventando. Faz o simples, feijão com arroz. Que talvez você consiga essa classificação. Deixa aí no comentário. Quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.